Olha nós aí Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todos os casais que se amam E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todos os casais que se amam E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Estão com orgulho herido Você fungiu das minhas mãos E mergulhou noutra paixão Deixou pra mim a solidão Mas mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer 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 Na madrugada Não sei te esquecer Não sei te esquecer Não sei te esquecer Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se do meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me inveja, por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ver no seu olhar pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara você não nasceu pra mim Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me inveja, por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o céu no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Hoje eu pensei em você Ei, como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Talvez se eu não tivesse ainda não estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O tempo passou e eu não esqueci Do seu carinho bonito Que sempre quis Se lembre que eu ainda estou aqui Não corri Era o que você queria Mas Deus não quis Mas Deus não quis Deixa de onda, mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa Deixa de onda, mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa Fala meus parceiros Aldo e Márcio Da Cast Produções É nós, tamo junto O tempo passou e eu não esqueci Do seu carinho bonito Que sempre quis Se lembre que eu ainda estou aqui Não morri Não morri Era o que você queria Mas Deus não quis Mas Deus não quis Deixa de onda, mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa É o que interessa Deixa de onda, mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa É o que interessa É o que interessa Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus Se a mão de Deus protege Molha o nosso chão Por que será que está faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O porquê de uma chapa foi seu fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Quer guiar meu Brasil Quer guiar Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente O porquê de uma chapa foi seu fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Quer guiar Quer guiar meu Brasil Quer guiar Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Feito um trem desgovernado Estão levando a loucura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Tô entrando em desespero Em todo campo Em todo campo eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some Eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some Eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Não posso ver que triste, porque me mata Teu semblante feliz, meu doce amor Me causa pena um pranto que tu derrama E se enche de angústias, meu coração Eu sofro mais que tudo se te entristece Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me promete Sobre o meu peito inerte, deixar cair Todo planto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se você morrer primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, com tinta sangue O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Ela fecha a casa Ela fala brava, não deixa malandro Mal adicionado, colado ao seu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem um pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, nem namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, nem namoraria Ela fecha a cara Ela fala brava Não deixa malandro Mal adicionado, colado ao seu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem um pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, nem namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, nem namoraria Eu sou minha ex Brasil! Brasil, nós estamos contigo Somos uma nação Não importa o que digam Sempre estarei contigo Minha camisa amarela Cinco taças na mão Essa copa é nossa Vai começar a festa Itálida ligou Itálida ligou Itálida ligou Brasil vai ser campeão Brasil vai ser campeão Brasil, nós estamos contigo Somos uma nação Somos uma nação Somos uma nação Não importa o que digam Sempre estarei contigo Sempre estarei contigo Minha camisa amarela Cinco taças na mão Cinco taças na mão Essa copa é nossa Vai começar a festa Itálida ligou Itálida ligou Itálida ligou Itálida ligou Itálida ligou Brasil vai ser campeão Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto eu estou Mas seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou E tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Pra o bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir só o meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser, sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Me deixa te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais em comum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai se repetir Me deixa então estar contigo Seus desejos sei de cor Pra o bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir só o meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 oh, oh Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser, sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Me deixa te levar Alô amor, não sei o que está acontecendo A sua voz está desaparecendo Aos poucos pelo telefone O amor que você sente é de verdade Quando estou longe sentir saudade Fica chamando o meu nome Essa canção que eu faço é pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor, volte pra mim Meu amor, é assim Por favor, fique aqui Alô amor, não sei o que está acontecendo A sua voz está desaparecendo Aos poucos pelo telefone O amor que você sente é de verdade Quando estou longe sentir saudade Fica chamando o meu nome Essa canção que eu faço é pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor, volte pra mim Essa canção que eu faço é pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor, volte pra mim Meu amor, é assim Por favor, fique aqui Foi difícil entender O amor por você não vai chegar ao fim O amor por você não vai chegar ao fim O amor por você não vai chegar ao fim Morininha Morininha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Morininha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Foi difícil entender Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Morininha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Morininha, você é minha paixão Morininha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Morininha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Morininha, você é minha paixão Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Morininha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Morininha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Morininha, meu amor Morininha, você é minha paixão Corina, você é minha paixão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto